Isto é a versão Fuzilarce e isto é Bike Tracker Bike Tracker com Pumaco 770 Agora? Outro tio não era para aí, olha para ti esta cana Não era para aí, tinha de saltar aqui Foda-te cala Acertaste na cana Olha como é que eu estou Foda-te 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 Olha a cana partiste a metade Uma mãozinha Ih a puta minha like não Não? Não? Deixa só tirar a bike Foda-te calma Olha já te amaciei isto Amaciaste o caralho Agora vou mais longe ainda Duvido Estava na mais leve Eu não sou burro Vamos parar ok? Ah Não façam isto em casa Eu sou o Pumaco e fiz Bike Tracker Agora é nosso amigo Bruno Vamos ver como é que ele sai Devido que faça melhor do que eu Bruno Repete 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 Vai com jarda puta Eu não passei mas malhei As pessoas querem haver quedas Por isso é que partilhem e ponhem gosto nos nossos vídeos Ele agora a fazer a sério Ele é mais maricas do que eu malto Vai com fé Bruno É um baralho É um baralho Café Café tem amanhã E aí Espera espera Ei caralho E aí caralho Consegues? Foda-se Eu encalhado mais Anda 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 Espera aí Espera aí Espera aí Eu ajuto-te aqui no Pica Bike Foda-se Epá Já sabem fãs Vão dando ideias para os nossos vídeos Que as ideias começam um bocado a escassear Mas é que... Eu estava a gravar Viram minha estupidez Mas é claro que dêem ideias Que sejam possíveis de fazer Pois nós não conseguimos arranjar Motos a gasolina e esse tipo de coisas Têm ideias possíveis Vai vamos para pausa Já voltamos Vai Quer repetir? Pronto Não podia que não Foda-se 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 É a minha perna Ah foda-se Estás a endurecê-la toda maluco Ah passei por cima Vai para o caralho Não faz ao lado Mas passei o que? Fazei por cima Passaste ao lado Passaste ao lado Passaste ao lado Eu estou a ver eles Não podem dizer que passaste ao lado É depois vê-me nos comentários Ok Passaste ao lado Você ao lado ou não? Passaste ao lado Na primeira posso ter passado Mas na segunda não Passaste? Passaste ao lado E uma das nossas marcas Já O terreno já está melhor Vamos fazer uma cabana aqui Nem faz sentido Passar 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 Obrigado.